Música Eu sou Antônio Frazão e queria fazer uma homenagem para a Ketony. Ela é minha namorada, a gente terminou, a gente queria voltar, ela quer voltar. Ela sempre teve um sonho de eu fazer uma homenagem assim para ela, aí eu achei uma boa oportunidade fazer agora. Isso tudo aqui não é suficiente, foi uma guria maravilhosa que tu é. Tu merece muito mais que tu que isso, Ketony. Eu te amo muito, Ketony, quero tu na minha vida. Eu queria essa vez, queria voltar comigo, Ketony. Apesar de alguns erros, sempre há uma nova chance das pessoas. E eu estou muito feliz. Ficou 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 muito feliz. Legenda Adriana Zanotto